A advogada e influenciadora Deolane Bezerra se envolveu em mais uma. Ela aparece num vídeo, curtindo uma festa numa comunidade. E o que chama a atenção é que nestas cenas, a Deolane aparece usando o cordão de ouro do chefe do tráfico. É um cordão muito parecido, quer ver? Esse é o chefe do tráfico, bandido, cara perigoso, já mandou matar muita gente. Um cara que tem grana às custas da saúde pública dos outros, à custa de muita lágrima de mãe, de muita vida que se perde. Esse cordão que foi comprado com esse dinheiro dessas vidas que se perderam, que aparece no pescoço da advogada e influenciadora. E aí, é o mesmo cordão? Muita gente diz que sim, até porque ela estava na festa. Isso vai ser investigado. Que crime é esse, Jorge? Por favor. Tem algum tipo de crime aí que pode ser observado? Olha, Passaia, talvez o de apologia a rato criminoso é uma tipificação do Código Penal, mas precisa ser muito bem interpretado para ver se isso dá certo. Vamos ver então, põe no ar. Baile funk na Vila do João, organizado pelo tráfico de drogas, varou à madrugada da quarta-feira. Milhares de moradores e convidados curtiram a festa. Mais uma pessoa chamou a atenção da opinião pública. A advogada e influenciadora digital, Deolane Bezerra, que postou vídeos na própria rede social, divulgando o evento. O problema é que Deolane estava usando o cordão de ouro do chefe do tráfico de drogas da comunidade, Tiago da Silva Folle, mais conhecido no mundo do crime como TH. Durante o evento, Deolane deu uma entrevista para um comediante na comunidade falando sobre o baile funk. Ela passou boa parte da madrugada com o cordão no pescoço. Olha esse look que está estrondoso. Dá uma voltinha pra gente. Olha só. As imagens que a advogada e influenciadora digital publicou nas redes sociais foram obtidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que tem um inquérito aberto sobre a quadrilha que controla o tráfico de drogas na comunidade. A polícia civil agora passa a investigar o possível vínculo de Deolane Bezerra com o crime organizado do Complexo da Maré. Algumas horas após o baile funk, Deolane postou um vídeo em uma rede social tentando explicar a foto e o vídeo usando o cordão do chefe do tráfico de drogas do Complexo da Maré. Aproveitando aqui que a minha grande rio não ganhou e eu estou revoltada, deixa eu esclarecer do meu assunto. Fui no Complexo da Maré ontem, estava lá no baile da Disney, Oruan cantou lá, top. Fui bem recebida, não gastei um real. Saí 10 horas da manhã, tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram. E poucas, eu sou isso. Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. E eu vou mesmo. Sou artista, meu amor. Aceito, tem que aceitar. Entendeu? Deixa eu viver, vai cuidar da vida de vocês. Eu, hein? Eu entendi por que você falou que ninguém vai te ver se você não for lá. Ah, colocaram cordão em mim, você falou, 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 não explicou o cordão, filhota. Ninguém quer saber se você foi ao bairro ou não foi, o que você faz da tua vida. Até porque não é todo mundo que te acompanha, tem os seus seguidores que gostam de você. Mas nem todo mundo paga a pau. E desculpa, eu abro a boca com muita sinceridade. Eu, particularmente, estou dando a minha opinião. Não estou falando do seu caráter para você não me processar, mas estou dando a minha opinião. Eu não gosto e não respeito quem abre a boca para falar, eu gosto é de ladrão. Rapaz, eu não estou na tua. Entendeu? Agora, você tem que explicar para a gente o que aquele cordão estava fazendo no seu pescoço. Você já sabia que o cordão, ele foi comprado com dinheiro do tráfico? Então, deixa eu te contar. O dinheiro do tráfico, ele é juntado com gente morta, com mãe chorando, com família destruída. Com tudo isso que você já sabe, você sabe melhor do que eu e eu não preciso te falar. Entendeu? Então, é isso que a gente quer saber. Um cordão desse, que tem lá quantas almas penduradas, quanta energia ruim naquele cordão. Ou você não sabia? A gente só quer saber, você sabia? Você falou que colocaram no seu pescoço. Quem foi que colocou no seu pescoço? É só isso que nós estamos perguntando. Ninguém está te acusando. Pelo contrário, o jornalismo pergunta. E aí você responde se você quiser.